O primeiro tempo nosso, ele deu todos os motivos para o torcedor se entusiasmar, para o torcedor ficar animado, para o torcedor comemorar e pensar até no resultado não muito comum dentro do futebol. Como eu falei, o torcedor, o jogador não, o jogador tem que manter concentração, essa foi a minha palavra no vestiário, manter o foco, e existem duas formas de você aprender alguma coisa, uma na dificuldade e a outra na sabedoria, nós tivemos que aprender hoje na dificuldade, porque não foi falta de alerta, uma equipe que volta no segundo tempo sem marcar da forma que nós voltamos, paga um preço, e pagamos um preço para levar dois gols, numa partida onde estava controlada. Depois que sofremos esses dois gols, de forma muito rápida, eu tinha duas opções, fechar mais um meio, porque a partir da metade do segundo tempo, os meias nossos tinham dificuldade de acompanhar o ritmo do jogo dos atletas, ou de insistir e apostar em fazer mais um gol pelo menos e abrir dois gols de vantagem. Fiz a aposta de manter a equipe, as duas primeiras substituições foram substituições para manter a equipe no ataque, fizemos o quarto gol, aí sim, não tinha mais o que fazer. O Cascata estava fazendo uma bela partida, fez um primeiro tempo muito bom e estava no segundo tempo razoável, mas já não aguentava o jogo sem a bola. É importante falar que um atleta de futebol de altíssimo nível, estamos falando de jogadores de nível de seleção, eles ficam com a bola no pé, no máximo três, três minutos e meio, o jogo tem noventa, noventa e cinco, noventa e três, então isso quer dizer que você joga, você participa mais de oitenta minutos sem a bola no pé. Então, isso aí muitas vezes o torcedor não enxerga, muitas vezes até gente que comenta não consegue enxergar. Então a gente, a partir do quarto gol, não tinha que fazer, até um pouquinho antes a gente precisava fechar aquele espaço, porque a gente via que a falta de ritmo do Cleberson e o desgaste do Cascata estava sobrecarregando o Zé Antônio, estava sobrecarregando o Maguinho, então com isso aí a gente fez a última substituição, mas o importante é ter saído na frente. dois gols de vantagem, nos dá vários resultados, uma vitória, qualquer vitória e qualquer empate e uma derrota até com uma diferença de um gol. Então, é uma vantagem importante para o segundo jogo. Agora, em termos de disposição tática, às vezes o torcedor, até a gente que cobra o jogo, se deixa levar pela quantidade de gols, quatro por exemplo, mas te agradou a proposta da sua equipe, que você pensou, não precisa ser o caso para a gente, a gente viu o Maguinho que a gente achava que ia estar na direita, estava mais na recomposição, na subida do Álvaro, o Álvaro com mais liberdade, te agradou e teve alguma coisa que não te agradou também táticamente? Cara, o jogo como um todo, o primeiro tempo, eu daria uma nota 8,5, o segundo tempo daria uma nota 4,5, mas vamos ter uma média de 7. Eu acho que a formação que foi a campo foi uma formação dentro da necessidade, quando você não tem jogadores de ofício, mas você tem jogadores versáteis, dá a oportunidade de você mexer bem. Então, eu acho que se a gente tivesse voltado para o segundo tempo, a mesma concentração do início do jogo, não se teria o espaço que o Atlético teve no início do segundo tempo, a gente teria feito um jogo aí, nota 8,5, nota 9, né? Mas, enfim, a falta de concentração do início do segundo tempo, ela pagou um preço caro, foi ter sofrido dois gols, não havia necessidade disso aí. Vale salientar que as mexidas do Marcelo surtiram efeito, ele começou o jogo com três volantes de pegada, terminou o jogo com quatro homens de muita velocidade na frente, né? Enfim, dentro de uma partida de futebol tem vários jogos, eu acho que na somatória desses jogos aí o América foi merecedor e leva dois gols de vantagem para o segundo jogo. Ok.